Oi sereias, tudo bem com vocês meus amores? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é respondendo perguntinhas de vocês, várias dúvidas E olha que hoje eu separei algumas dúvidas que não são sobre cabelo, porque todo vídeo eu sempre respondo perguntas sobre cabelo Então hoje tem perguntas de cabelo e tem umas outras coisinhas mais Então fica comigo aqui nesse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative as notificações E se gostar desse vídeo, deixa um gostei aqui pra mim no final, tá bom? Bom, eu amo receber perguntinhas de vocês, eu amo responder as perguntas de vocês Algumas eu vou respondendo internamente ali por mensagem, outras eu gosto de trazer aqui pra responder em vídeos Que até eu falei no último vídeo aqui de perguntas que uma dúvida de uma pessoa, eu respondendo às vezes é a dúvida de outras pessoas E isso vai ajudando cada vez mais meninas, meninas, mulheres, sereias, que estão aí com o cabelo vermelho precisando de dicas E também acompanhar essa rotina, né gente? Não só apenas a dica ali do produto, de como fazer Mas eu tô mostrando cada vez mais uma rotina, como que é o meu dia a dia, minha rotina de cuidados Pra que vocês entendam que sim, existe uma vida por trás do cabelo vermelho E aí eu vou encaixando na minha rotina de trabalho, na minha rotina de lazer, também o meu calendário de cuidados com o meu cabelo Então vamos lá para a nossa primeira pergunta do vídeo de hoje Que é da Luana Turbininha Você já fez progressiva? É uma pergunta que eu recebo muito, né? Porque muitas vezes vocês acabam me vendo com o cabelo liso, com o cabelo escovado E aí vem a pergunta se o meu cabelo tem progressiva Não, ele não tem progressiva, tá? Eu já comentei algumas vezes que o meu cabelo natural, ele é um cabelo ondulado Ele também não é um cabelo liso Que quando eu tinha o cabelo natural, conforme ele ia crescendo, o comprimento ia aumentando Com o peso do cabelo, ele ia formando cachos maiores aqui Ele formava aqueles cachos definidos Mas aí depois que eu fiz a minha descoloração, gente O meu cabelo, ele continua sendo ondulado Eu até quero mostrar aqui um vídeo Quando eu lavo e deixo ele naturalmente, ele é ondulado Porém aqueles cachos que eu tinha na ponta Acredito que por conta da minha descoloração, eles não formam mais hoje Eu acho que eu teria que passar por uma transição Deixar todo esse cabelo que foi descolorido ali com a química de fundo sair E não tá muito no cabelo todo, mas não, tá? Eu acho que acredito que ele deve estar mais ou menos daqui, ó Assim, ó, daqui pra baixo ele ainda tem a descoloração Mas aqui na maioria do comprimento do meu cabelo Eu fui fazendo o meu retoque de cor com a tinta e a OX, né? A coloração 8.66 junto com a OX E eu nunca descolori a minha raiz Eu só descolori o meu cabelo quando eu fiz o meu processo ali de transformação Que eu estava num cobre E pra fazer o meu retoque de cor em casa, depois que eu fiz a minha transformação Eu nunca mais descolori o meu cabelo Eu só descolori no dia que eu mudei da cor ali Que eu usava um 7.4, que ele é um cobre Também é da Biostratos, inclusive Então quando eu fui pra 8.66 Eu precisei descolorir pra criar essa nova cor ali Pra entrar no vermelho Foi descolorido o cabelo todo Foi criado a 8.66 de fundo Eu acho que foi com a OX20, se eu não me engano Foi usado todos os produtos da Biostratos Inclusive na descoloração, tá? Porque a Biostratos tem um pó descolorante maravilhoso, gente E o menino do salão, ele era tipo um expert em cabelo Assim, loiro, descoloração E ele deu uma torcidinha no nariz Quando eu cheguei com o meu pó descolorante da Biostratos Que assim, tinha recém lançado Não era um produto que estava no mercado há muito tempo Então ele não conhecia Aí eu falei assim, não Vamos fazer o teste de mesh e tal Ele fez um dia antes E ele ficou impressionado com a qualidade Com a performance que esse pó descolorante teve no meu cabelo E pra quem quiser conferir esse vídeo da minha transformação O meu primeiro vídeo aqui no canal Rola lá pra baixo Que você vai ver o meu primeiro vídeo É dessa transformação que eu contei aqui pra vocês Próxima pergunta aqui é da Raíssa Brianes A Biostratos é uma marca vegana? No geral, se a gente for rotular como uma marca vegana Não é, porque tem produtos que tem, né Itens ali, componentes de origem animal Um componente no produto que é de origem animal Então ele jamais pode ser rotulado como um produto vegano Por outro lado, tem produtos da Biostratos que são 100% veganos Vou dar um exemplo pra vocês Que é a linha humectante da Biostratos com óleo de coco É uma linha 100% vegana Nós temos também o óleo cabelo e corpo Que é um óleo pra nutrição Tanto pra pele quanto pro cabelo Que também dá pra fazer uma humectação E também é um produto 100% vegano E a Biostratos é uma marca que tem muito comprometimento ambiental Eles têm muitos programas Que são voltados pra recuperação do meio ambiente Ali no ambiente em que eles vivem Por exemplo, a Biostratos produz 110% da energia que é utilizada Então eles produzem a própria energia e ainda sobra Eles têm um estoque de energia Se vocês verem as nascentes lá em volta da fábrica É tudo preservado, gente É tudo monitorado É realmente muito, muito lindo lá E aí eu vou aproveitar a próxima pergunta aqui Que é da Elionay Elisa 22 Que ela mandou Você já conheceu a fábrica da Biostratos? Já conheci, tá? A primeira vez que eu fui eu fiquei tipo assim Gente, eu chorei Eu juro pra vocês Eu chorei porque eu conheço as pessoas da marca Eu conheço a história da marca Eu conheço tudo que eles fazem E aí você chegar e você ver Você se deparar com a realidade Que tipo, é real Tipo, meu Deus Isso existe mesmo A fábrica da Biostratos é como se fosse um santuário Eu até brinco que eu falo assim Gente, lá é colocado dentro do potinho Os melhores produtos para cabelo Com o maior amor do mundo Porque eu tenho certeza que todos os colaboradores Eles colocam um pouquinho de amor junto no potinho ali Que chega na sua casa Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi, eu já entrei, eu já acompanhei Não pode filmar lá dentro todo o processo de fabricação do produto Mas eu já fiz mais de uma vez esse acompanhamento Eu já entrei, eu já vi tipo Todo o passo a passo Desde o desenvolvimento do produto Desde lá da ideia do produto Depois vai pro desenvolvimento Eles fazem testes Muitos testes Então assim, não tem nem como descrever muito pra vocês Quem vai lá sente Quem já foi Quem conhece a fábrica da Biostratos Lá no interior de Minas Gerais Sabe do que eu tô falando Até os animaizinhos, gente Vocês têm noção disso? Eles são monitorados Tem muitos animais que Como a fábrica é numa região ali de mata Então essa vida animal, ela é muito intensa Eles amam preservar isso Então eles monitoram esses animais Quando esse animalzinho não aparece Que ele tá meio sumido Eles vão atrás Eles procuram Eles querem saber como que tá essa procriação Em volta da fábrica Pra fazer com que essa natureza ali Continue crescendo Continue firme Tem um lago na fábrica Que assim, tem peixes E aí tem um peixe Que ele é como se fosse um mascotinho Ele tem nome, gente Eu não sei porque as pessoas ficam chamando ele Ele vem E eu fico tipo assim, chocada E é muito gostoso Porque nesse lago é muito grande Tem muito espaço Tem muita árvore Então na hora do almoço Os colaboradores Todo mundo vai pra esse lago Fica lá relaxando Aí tem uma galera que vai jogar dominó Eu sentava com a galera lá Pra jogar dominó É muito gostoso É uma vibe muito legal E é isso que torna a marca BioStratus Muito especial hoje Porque além de produtos de excelência De qualidade Eles também tem todo o comprometimento Em equipe Todo o comprometimento ambiental Com tudo que a marca representa hoje Não só no Brasil Mas em vários outros países Que ela já está presente Pergunta da Val Oliveira 20 Você mora em qual cidade? Hoje eu moro desde 2018, né? Eu moro em Foz do Iguaçu Eu e Cris moramos aqui E Foz do Iguaçu é o segundo destino turístico O mais visitado do Brasil Olha que privilégio morar nesse paraíso Mas eu sou paranaense, tá, gente? Foz do Iguaçu fica no Paraná Pra quem não sabe A cidade da minha família é bem pertinho Fica a 180 quilômetros aqui de Foz do Iguaçu A cidade da família do Cris A cidade da família do Cris também Fica em Guarapuava Acho que deve dar, sei lá, uns 300 quilômetros Mas é tudo pertinho É tudo aqui no mesmo estado E eu sou paranaense Eu nasci no norte do Paraná Então eu amo o Paraná E Foz do Iguaçu como sendo um polo turístico Eu que trabalho com a Funtrip Chequim O Cris que em 2017 Quando a gente casou Ele também abraçou a Funtrip A ideia da Funtrip Que eu já vinha trazendo desde 2015 A gente avaliou juntos lá em 2018 E nós achamos que Foz do Iguaçu Era o destino ideal Era a cidade ideal Pra que nós pudéssemos morar Porque assim estaríamos perto da nossa família E estaríamos em um território Que tem tudo a ver Tem total sintonia com o que a gente trabalha É um destino que é fronteira com o Paraguai Gente, sério Se eu abrir a minha janela Aqui do ladinho Eu consigo mostrar a ponte da amizade pra vocês A minha casa fica bem pertinho da fronteira Quando chove muito Até o rio Que divide os dois países Sobe Aqui da minha sacada dá pra ver E fica aí o convite, viu? Quem estiver pensando em viajar Programando uma próxima viagem De férias em família Com o boy Com os filhos Gente, aqui tem atrativos pra todo mundo, tá? Todas as idades Todos os gostos Tem as Cataratas Iguaçu Que é uma das sete maravilhas natural Do mundo Do planeta Quando as Cataratas ganhou esse título Tipo, foi feito votação Foi... Cara, foi muito, muito lindo Porque assim, todo... Eu acho que o Brasil todo Celebrou essa conquista Então venham pra Foz do Iguaçu Venham conhecer a Tríplice Fronteira Aqui é Brasil, Argentina e Paraguai, viu? Você pode fazer três países no mesmo dia Olha só que legal Próxima pergunta é da Mariana Ferreira E ela mandou aqui Irei pintar meu cabelo de vermelho Quais cuidados devo ter após a tintura? Primeiro de tudo Você precisa fazer todo o seu protocolo de retoque corretamente É aquilo que eu sempre falo Deixa todos os produtos que você vai usar Saiba quais são as misturinhas que você tem que fazer O que você vai ter que aplicar Qual é a hora de cada coisinha E aí os cuidados pós-coloração Você precisa Usar fix dose Que é uma super dica aí Que aumenta a fixação do pigmento no fio Faz total diferença Quando eu não usava fix dose Meu cabelo desbotava Tipo muito, muito, muito Eu pintava cada uma semana Dez dias Eu tava passando a máscara colorante Dose eu coloco ali no borrifador E tem que ser depois que você tirou o produto de pigmentação Então assim ó Se você usa tinta primeiro E depois a máscara Você vai usar fix dose depois da máscara É quando você terminou tudo Você enxagou o seu cabelo Seu cabelo tá pronto Só que ele ainda tá molhado Você entra aplicando toda a fix dose no comprimento Deixa ali um minutinho de ação E aí é só enxaguar o cabelo Aplicar o finalizador A próxima pergunta é da Lu de Lunara Acho que foi né As gêmeas são suas sobrinhas ou amigas? Vocês são lindas Com certeza ela tá falando aqui da Maria Nicole E da Maria Emanuele Elas não são minhas sobrinhas Apesar que elas são muito parecidas com a minha sobrinha Acho que isso foi uma das coisas que Primeiramente quando eu vi elas Foi que me fez sentir um amor gigantesco Porque eu olhava pra elas duas Eu vi a Isadora Nessa parte de fisionomia Realmente elas são muito parecidas Mas na parte de personalidade não Porque a Isadora Ela é muito tímida Não, e as gêmeas não Elas são o oposto Elas são super pra frente Elas são super descontraídas Se chega num lugar Gente, a Isadora Ela chega nos lugares Ela fica toda envergonhada A Maria Nicole E a Maria Emanuele não Elas já chegam gravando Se alguém chegar pra falar com elas Elas já vão bater num papo E tem gente que pensa que eu sou mãe delas E aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O vídeo onde eu conto Como que eu conheci elas Como que foi Eu mostrei o nosso primeiro vídeo Porque eu cheguei na casa delas Pra conhecer elas Elas já ligaram a câmera Colocaram na minha cara E já começaram a gravar comigo Então tem esse Um trechinho desse vídeo aí E aí eu conto Como que foi toda a nossa história Até hoje Até os dias de hoje Então minha última pergunta aqui É da Letícia Santana O que você gosta de fazer No tempo livre? Aí é que tá, né? Porque assim Aquele tempo livre E na verdade faz muito tempo Que eu vou falar pra vocês Que ele não existe aqui em casa Sabe aquele tempo Que você fica fazendo nada? Tipo Ou você fica fazendo O que você mais gosta? Muitas vezes O que eu mais gosto É de ficar fazendo roteiro Então assim Roteiro é quando você pega Um negócio Que você começa Então assim Você vai fazendo escopo Você vai fazendo um roteirinho Daquilo que você tá pensando Um projetinho Pode ser um vídeo Pode ser uma viagem Tudo que inclui roteiro Início de projeto É o que eu mais amo fazer Então assim Quando eu tenho minhas horas vagas Vou dar um exemplo Domingo Domingo é um dia Que eu trabalho menos Nessa parte empresarial Mas eu trabalho muito Na minha parte do blog Por que eu digo Que eu trabalho menos Na parte empresarial? Porque sábado e domingo As empresas As agências De publicidade As assessorias Que toda essa galera Que a gente fica se comunicando Durante a semana Essa galera Não tá trabalhando Geralmente Elas não estão trabalhando No sábado e no domingo Então sábado e domingo É um momento que eu me dedico Mais pro meu conteúdo É onde eu faço Cauterização Faço hidratação Dei o filme pra vocês Que é o meu tempo mais livre Então digamos que eu não tenha Um tempo livre Porque daí assim No meu tempo livre O que eu vou fazer? Eu vou cuidar do meu cabelo Eu vou arrumar a casa Eu vou fazer tudo O que durante a semana É muito corrido E aí se eu sento Ah, vou assistir uma série Eu tô assistindo a série Mas gente Eu amo fazer isso Que é assistir a série E ficar escrevendo o roteiro Eu não sei o que acontece É o meu momento De intuição ali É onde algumas coisas Se afloram Eu não consigo explicar Mas a hora que eu tô Assistindo a série É o meu momento Que assim Que eu vou colocando Ideias no papel E elas vão fluindo Elas vão surgindo Então acho que o resumo Dessa resposta É que tempo livre Eu não tenho não Porque quando eu tenho Uma brechinha ali Eu vou fazer alguma coisa Que eu julgo importante Pra mim E a minha personalidade É uma personalidade De uma pessoa agitada Então o Cris Ele já entendeu Que ele deita ali Pra assistir a série Eu nunca vou deitar a paradinha Do lado dele Pra assistir a série Ou eu vou ficar Dois minutos Eu vou levantar Vou fazer alguma coisa Eu fico olhando Vou lá e guardo alguma coisa Aí eu sento Aí eu pego meu celular Aí eu faço uma anotação Aí eu tenho uma ideia Mas eu tô assistindo a série Ele já entendeu Que não é Não é que eu não tô afim De assistir É o meu jeito de assistir Tipo Eu tô assistindo Mas eu não consigo Ficar fazendo Só isso Só parada assistindo Não sei O meu corpo O meu cérebro Ele não entende isso Mas é isso gente No vídeo de hoje Foram essas perguntas Se tiver alguma dúvida Se tiver alguma outra pergunta Deixa aqui nos comentários Ó Quem ficou até esse momento Deixa pra mim aqui Até o final Quero saber quais foram As minhas sereias finalistas Do vídeo de hoje Quero pedir pra você Que ainda não é inscrita Se inscreve aqui no canal Deixa um gostei nesse vídeo Se você gostou do conteúdo Que eu tô indo nessa Mas já já eu volto Com mais vídeo pra vocês Tá bom minhas sereias Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí